Opa, coisa boa! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Eu vou falar da Casa dos Compressores. E quando eu falo coisa boa, eu quero falar das ofertas imperdíveis da Casa dos Compressores. Fernando, vem pra cá! Vem pra cá, Fernando! Quero os aplausos do auditório. Fernando, você veio na caravana de onde? Rapaz, de longe, de longe. Mas o senhor tá, meu amigo, o senhor tá bem? Ah, eu entendi, não. Aí você dá um guerista. Ah, mas vamos lá. Eu vi... O Fernando veio na caravana de onde? Lá da Casa dos Compressores. Sabe onde fica, senhor Siqueira? Rua Silva Ramos, 1029, centro. E de lá, e de lá, e de lá. A caravana do centro! Muito bem! Fala, Fernando, o texto é seu. Primeira pergunta, Siqueira. O senhor tá bem? Tudo bem, pai. Siqueira, eu trouxe aqui pro senhor aqui, ó, nosso folheto. Hum! As nossas promoções, vem pro seu olhar. Tá bom? E bom, já que é pra falar de coisa boa, de promoção, nós vamos começar aqui, ó, falando um pouco da nossa bicicleta pra spinning. Sensacional! Espinha! Espini! Oh! Espini? Bicicleta pra spinning. Eu nunca ouvi esse termo, não. O senhor nunca viu? Vamos lá. Quando você vai competir uma competição de bicicleta, um atletismo ali de bicicleta. Um teatro. Um teatro. Você faz o exercício assim, ó, basicamente. Você vai subir. Eu posso chamar um... Claro, fica à vontade. Aqui um voluntário. Vontade. É, deixe-me ver. É, dessa vez a cachaça sai. Zé Ressaca! É! Vamos lá, Zé Ressaca. Zé. Tá bem? Tá? Agora eu estou morrendo. Vamos lá. Pezinho no pedal. Muito bem, Zé. Isso. Vai. Vai, coloca o pezinho. Enquanto o Zé vai pedalando, você vai falando pra gente, tá? Vamos lá. Qual é a diferença de uma bicicleta de spinning com uma bicicleta ergométrica? Qual é? A bicicleta de spinning, ela conta com área de nessa que vai de 8 quilos até 20 quilos ou mais. Esse modelo que eu trouxe pra vocês hoje, conta com área de nessa de 12 quilos. Ou seja, tem uma intensidade de exercício já bem boa e nela você consegue aumentar também a intensidade de exercício. Aqui, ó. Precisa? Aqui eu estou aumentando a intensidade de exercício. Ao pedalar do Zé Ressaca, vai ficar mais pesado. Por quê? É o A de Nessa trabalhando em conjunto com o aumento de intensidade. Vai, você lê, você lê, você lê. Pode ver que a pedalada começa a ficar pesada. Êêêê! Não, pode falar. Meu filho! Você está para a base de ergo hoje? Não, eu sim. Você sabe o que é isso aí? Estava estrangido na frente. Continua, filho. Desculpa. Me perdoe. Seu Siqueira, vamos lá. Não dá, mano, não dá. Caso eu desculpe o senhor. Vamos lá, não dá. Mas vamos lá. Saia. É só sair. É isso aí. Seu Siqueira, vamos lá. Além de tudo isso que eu lhe falei agora. Pô, você está aí. Além de tudo isso que eu lhe falei agora. Saia. Vou olhar para você, meu amigo. Você é bonito, vou olhar para você. Além de tudo que eu falei para vocês, telespectadores, ele contém também, ó, batimento cardíaco também, ele conta, tá bom? Então, nele você consegue ver o percurso que você está percorrendo, qual a quilometragem que você está, o tempo. Então, cara, é sensacional. Além de ter um árido nessa, como eu já falei, de 12 quilos. Você que está perdendo aí, querendo perder peso, querendo exercício de mais intensidade, compre uma bicicleta de spin. Você não vai se arrepender. Mas você viu que a intensidade de mais, né? É, intensidade de mais, pesou demais, aí vai para o... Mexeu com o organismo do Zé. Exatamente, exatamente. Mas, essa velocidade que você deu foi, assim, uma das mais fortes, assim, ele teve mais esforço, né? Ainda tinha mais aqui, ó. Ainda tinha mais? Ainda tinha mais. Ainda tinha mais, tá bom? E vamos lá, seus Siqueira, eu acho que o telespectador quer saber a melhor parte, que é a hora do bolso, na hora da facada. Isso, isso. Vamos lá, essa bicicleta de spin aqui, o valor dela cheio estava a 4.500 reais. Estava, né? Estava, estava. Eu gosto de falar do passado, que era passado. Consegui um preço bom para o telespectador? Claro que eu consegui, seus Siqueira, claro que eu consegui. Hoje, hoje, comprando lá na loja conosco, está saindo por 3.500 reais. Gente, descontaço! 3.500 reais. Desontaço, descontaço. Isso mesmo, 3.500. E ela é muito bonita. Sim. Deixa eu mostrar aqui do lado. Ela suporta até 120 quilos do usuário, tá bom? Olha que visual bonito. De amortecimento do banco. Tá bonita. Essa daí é muito boa, da Acti. Muito bonita, né? E eu percebi que já tem uma brechinha aqui, né? Tem uma brechinha. É, saída de ar. É, saída de ar. Muito bacana. É muito boa. 3.500 a vista, preço de promoção. Isso mesmo. Não dura muito tempo, aproveita enquanto... Está saindo. Está saindo. Você trouxe uma roçadeira também para a gente ver? Seu Siqueira eu trouxe, tá bom? Então, isso aqui, hoje lá na loja, estão procurando bastante nossas roçadeiras da Toyama e também motosserra. Hoje eu trouxe dois modelos para apresentar para vocês aí, meus amigos. E bom, falando da roçadeira que seu Siqueira já tocou no assunto, é uma roçadeira de motor de quatro tempos. Sensacional aí que para você quer tirar a mata do seu sítio, do seu terreno, da sua fazenda. Ô, meu amigo, é de uma utilidade sensacional. Você pode morar em condomínio, você pode morar em sítio, você pode morar na sua casa. É uma mão na roda. Ainda tem gente que usa facão. Não existe, sabe? Não existe. Não existe, né? A rapidez do seu trabalho, você vai ganhar tempo com seus filhos e sua família. Isso aqui é sensacional, além da economia, sabe? Ela é muito econômica. E o preço? Vamos lá. Ele é um modelo que estava... Estava? Vamos voltar para o passado. Estava. Estava saindo por 1.300 reais. Hoje, você comprando conosco, ela está saindo por 1.040 reais. É isso mesmo. Sensacional. 1.040 reais. Auditório! Oiê! E olha, esse preço só conta com a gente, tá? Porque eu procurei bastante no mercado e o nosso preço está imbatível. É, para você anunciar na televisão, tem que pesquisar bastante, né? Porque fica... E esse brinquedo aqui, o que é? Rapaz, vamos lá. Essa é uma motosserra, tá bom? Tem um sabre aí de 18. Também dela 18, né? O sabre dela. E ela é uma motosserra sensacional. E para você que quer contar uma árvore... Posso ligar? Está sem gasolina. Ah! Ela está sem gasolina. Ah! 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 Ela está sem gasolina, tá? A gente trouxe só para mostrar para o transportador que a gente trabalha com produtos de qualidade de Toyama, tá bom? E vamos lá. Topa qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Galho, árvore... Ela derrubar qualquer pau? Opa, peraí. Não! Sim, com certeza. Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. É, sim. Mas eu que não é pau? É, é verdade. A árvore é feita de pau? Sem necessidade. Você acha? Você acha? Você acha? Não, não, não. Não, não. Continue, por favor. E o preço dessa maravilha? Vamos lá. Rapaz, o preço, quando eu vi isso aqui no nosso anúncio, até me assustei, cara. Ela estava a 925 reais. Que já estava barato. Já estava barato. Hoje ela está saindo por 645 reais para dar muita vista. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso mesmo. Gente, 645 à vista? 645 à vista. É uma moto-serra com 49 cilindradas. É pau para toda a obra. Zé Marião Paz, Zé Marião Paz. Não é? Não, é uma benção. É o dono. É o dono, é uma benção, uma benção, uma benção. Ei, essas ofertas incríveis esperam por você na casa dos compressores. Agora está mais perto, né? Fala, pessoal. Isso, isso mesmo. Vamos lá. Para quem conhecia somente a nossa loja no centro, ali na Silva Ramos, nós abrimos agora uma loja na Grande Circular. É isso mesmo que você ouviu. Pessoal da Zona Leste, nós abrimos a loja aí na Grande Circular, na Autaz Mirim. É isso mesmo. Ao lado, coladinho na casa da eletricista. Você aqui, não tinha muita opção porque só tinha a Silva Ramos? Calma, né, Siqueira? Calma. Agora temos duas unidades para você. Muito bom, muito bom. E nós temos já um QR Code à sua disposição? Sim, aqui, ó. Ele está. Está, 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 está. Está do seu lado, é? Tem um QR Code aí já à sua disposição. Mas, Siqueira, para que eu quero um QR Code? Ah, você vai me agradecer. Sabe por quê? Quando você escanear, quando você ligar o seu celular, a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code, você não vai ter só essas três ofertas, não. Você vai ficar por dentro de todas as ofertas da casa dos compressores. Você vai ter todas as ofertas. Aí, ó, você escolhe o que é que você está precisando. Ah, é uma esteira, Siqueira. Você não mostrou a esteira hoje. Realmente, hoje a bicicleta ergométrica tem outro nome, né? Bicicleta é para espinha. 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 Isso. Eu não sabia que o Pedro tinha mudado de nome, né? Mas, tudo bem. Então, vocês viram que ela é forte, resistente e puxa muito da pessoa, né? Que quer visitar. Você viu aí a força que ele botou. Exatamente. Então, não perde tempo. Entre em contato pelo número ou escaneie o QR Code que está aí. Fale com os nossos vendedores. Eu tenho certeza que vai dar negócio. Vamos para cima. Na casa dos compressores. Fernando, muito obrigado. Leva um abraço a todos lá. Sucesso, viu? Um abraço. Deus te abençoe. Pois não, diretor?